Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Já é verão e com a alta estação as praias da nossa cidade recebem turistas de todo o Brasil. Por isso, os salva-vidas de Lauro de Freitas estão com reforço de equipe e novos equipamentos, prontos para garantir a segurança dos banhistas. Na quarta-feira, o prefeito de Salvador, a CM Neto, inaugurou a avenida que liga a paralela a Estela Mares. Na ocasião, a CM Neto alfinetou a prefeita Moema Gramacho. O motivo do ataque é, provavelmente, a briga entre os dois municípios por conta de áreas que estão dos dois lados. Moema afirma que a CM Neto judicializou o projeto que estava em trâmite na Assembleia Legislativa da Bahia, sobre as áreas entre as cidades. Neto rebate dizendo que foi obrigado a tomar esse tipo de ação para defender os interesses de Salvador. E agora é claro que não poderia faltar a nossa dica para agitar o seu fim de semana. Se você ainda está no clima da virada, a Barraca Mareblu tem uma programação especial para você. Sextou! E hoje, a Mareblu, na Praia de Vilas, realiza mais uma edição do evento que reúne boa música e amigos, o projeto Mar e Som, com shows da banda Negra Cor e do cantor Batata. As apresentações começam às 22 horas, os ingressos podem ser adquiridos no local e custam R$ 50. E se você é daqueles que não tem limite para a curtição, no sábado a festa continua no Santa Música e o público poderá dançar ao som da banda Groove Baiano e relembrar os maiores sucessos do Axé no projeto Axé das Antigas. Não perca! O Minuto Dessa Semana fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais e para se manter informado, acesse o nosso site. Para entrar em contato com a nossa equipe, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e te espero aqui na semana que vem. Tchau, tchau!